Olá, galerinha! E aí, galerinha? Não vamos iniciar mais um vlog, porque hoje é dia de... TROLARGE! E eu e meu fiel escudeiro estamos aqui por quê? Não tô sabendo. Porque a gente vai trollar a Eduarda. Só que assim, só que eu confesso pra você, que eu estou um pouquinho assustado, né? Porque vocês viram aí no vídeo anterior que a diretora veio a Roberta. Aí eu tô aqui pensando comigo. Agora a gente vai trollar a Duda. Sim! Então o próximo é você! Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Não pode ser assim tão fácil, né? Porque ele não vai cair, mas... A sua vez vai chegar! Aguarde! Eu fiquei muito revoltada com a trollagem que a Duda fez comigo. Se você não viu, corre no vídeo de sábado que você vai ver o que a Eduarda aprontou comigo. Pedi pra vocês fazer o quê? Ir lá no canal de games da Duda, que tá aqui na descrição, ou você acha aqui nos cards, pra me dar muitas, mas muitos motivos pra eu trollar a Duda. E o que vocês mais deixaram lá foi o quê, papai? É, foi uma trollagem... Eu acho uma trollagem pesada. Eu também acho pesada. No início eu fiquei até com pena. Mas a gente vai fazer de uma forma leve pra gente ver qual vai ser a reação da Duda nessa trollagem. E o que eles pediram, papai? Eles pediram pra gente dizer que nós vamos estar voltando pro Brasil. e vamos largar a Duda aqui em Portugal. Vocês acreditam nisso, gente? É claro! Será que a gente seria capaz de fazer isso? Embora pro Brasil e deixar a Duda morando sozinha em Portugal? Será? Não sei. O que que vocês acham? Então é isso. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam dessa trollagem, deixa muito like. Se inscreve aqui no canal da Eduarda. Pra gente chegar a 3 milhões de abelinhas e zangões. Galerinha, ajuda a gente. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muita gente a saber que vocês estão gostando pra gente continuar colocando vídeo aqui que tem vídeo de segunda a sábado. Eu ia falar todos os dias. Não é todos os dias, é de segunda a sábado. E tem vídeo também no canal de games. Então vamos começar essa trollagem. Então, o que que a gente pensou nessa trollagem? A gente vai pra... Eduarda é esperta, né? Vocês percebem que ela é malandra, né? Ela não cai muito fácil nas trollagens. Eu, obviamente, não ia acreditar que a gente ia embora e ia deixar ela aqui. Então a gente pensou o seguinte, que eu tenho um trabalho pra fazer lá e a Roberta tem que ir comigo. Porque ela faz parte do trabalho lá da negociação. Então ela tem que ir. E Eduarda tá estudando aqui em Portugal e tá na semana, tá tendo provas. Então, ela não pode ir pro Brasil. O que que nós vamos fazer? Vamos pegar passagens antigas nossas e vamos tentar mudar a data da passagem. E a gente vai dizer que vai deixar a luta aqui com quem? No internato, né? Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Patidinha! É, porque eu tenho uma prima aqui que mora em Portugal. Acho que vocês sabem. Só que a minha prima é ocupada. Não pode ficar com a Duda. Eu vou dar essa desculpa pra ela. Não, ela não tem como ficar com você. Ela é muito ocupada. Ela tem os serviços dela. Então a gente vai ter que botar a Duda. É internato que se chama? Essas escolas que a criança dorme na escola e tudo? É, mas aí, mesmo ela sendo matriculada em outra escola, será que pode? Ah, mas ela frequenta a escola dela. Não sei se existe isso, mas a gente vai falar isso pra ela, ok? Não sei se existe isso. Não sei se existe isso. Então, não julguem a gente. É só a trollagem pra ver qual vai ser a reação da Duda da gente ir embora pro Brasil e deixar ela sozinha aqui em Portugal, porque vocês querem ver isso. Então, vamos lá. Ó, essa é a passagem. A gente vai sair do Porto pra fazer uma escala em Lisboa, de Lisboa pro Rio de Janeiro. A data aqui dela tá aqui, ó. Dia 10 de julho de 2019. O papai vai tentar apagar essa data aqui e botar a data agora de final de novembro de 2020. Nós vamos imprimir porque a gente tá achando que a passagem impressa, a Duda vai acreditar mais. Só vai ter duas, a minha e do papai. Então, vamos lá fazer isso com a gente. E a gente já volta. E daqui a pouco o papai vai buscar a Duda na escola pra gente ver qual vai ser a reação da Duda. Não vou filmar a Duda chegando, não vou filmar nada pra ela se não desconfiar. Galerinha, a Duda já chegou da escola, tá tomando banho. Já imprimimos as passagens. Deixa só ela sair do banho que nós vamos chamar ela aqui na sala. Olha, a gente não consegue mostrar pra vocês o celular escondido porque o celular já tá no ponto. E se eu botar a câmera aqui, ela vai desconfiar. Então, o celular já tá ali por trás da televisão escondidinha. Então, é daí que vocês vão ficar pra ver toda a cena. Espero que consiga pegar ela ali direitinho e que esteja filmando a gente direitinho, né? Não, mas não vai cortando a cabeça da gente. Não, não é possível. Duda! Oi! Dá um pulinho aqui na sala, rapidinho. Que engraçado. Que engraçado isso. É, o pulinho cedeu, né? Rai, é que a gente quer conversar com você, um minutinho. Fala. É, faz uma coisa. Senta aqui na cadeira da mamãe. A mamãe vai puxar uma cadeira aqui pra gente poder conversar com você. Eu e papai temos um assunto muito importante pra conversar com você. Fala. É... Você sabe que o papai trabalha pro Brasil e... A gente vai pro Brasil? Sim. Caramba! Mentira! Sério! Só que tem um... Quando? Que dia? Grande e pequeno problema. O quê? É... A gente tem que ir no Brasil semana que vem. Ah. E você tá em época de prova na escola. E a gente não tem... Então a gente vai fazer a aula? É. É por quê? É porque o papai fechou um trabalho no Brasil e ele tem que ir lá no Brasil semana que vem. É. E a gente... Eu tenho que ir com ele. Não, mas eu vou ter que ir com o seu pai. Seu pai não vai sozinho não. Vai eu vou junto, né? Aí o problema todo é esse. O problema tá aí. Ah, vocês vão me largar aqui. Não, a gente não vai te largar. A gente não é louco, é. A gente não é louco de te largar aqui. Só que como você tá em época de prova na escola. É... Você não pode faltar. E esse negócio dessa pandemia. A gente não sabe se as fronteiras vão fechar ou não. A gente não sabe quando a gente vai conseguir voltar. É... Vai eu e seu pai. E você vai ficar aqui em Portugal na escola. Hã? E vocês vão ter que fechar? Mas você vai ficar aqui sendo cuidada, filha. Você não vai ficar sozinha, gente. Não é louco de te largar sozinha aqui em Portugal. E o que vocês estão fazendo agora? A gente já pesquisou um lugar legal. Um lugar que tem uma estrutura pra você passar. Isso é a mesma coisa. Que é a mesma coisa, Duda. Não, é lugar que tem uma estrutura. Tipo o internato que os pais vai... Eu não vou ficar internato. Não vou ficar internato. Eu não vou ficar internato também. Duda, não é internato, Duda. É tipo o internato. Os pais pagam. Tipo uma colônia de férias. É, uma colônia de férias. Os pais pagam pra as crianças ficarem lá. Você vai lá, tem atividades legais pra você fazer. Você vai dormir. De manhã o carro vai te levar até a sua escola. Na hora de você sair, o carro te pega. E chega lá. Você vai ter sua alimentação. Vai ter pessoas responsáveis pra cuidar de você. A gente pensa nisso como férias. É só um mês. É só um mês? É só um mês. É só um mês. Rápido, passa rápido, filha. Que passa rápido, gente? Eu não queria ir. Mas é um trabalho. E por que você quer ir junto? Boa. Boa pergunta. Porque o trabalho é comigo e com o seu pai. Não é só ele. É os dois temos que ir. Também deixa na casa da Ana. Enfim, a Ana tem os afazeres dela. Ana tem um monte de casais, viu? Que não dá trabalho. Todo dia tem que rodar cê. Tem que fazer seu café da manhã. Você vai pra escola. Tem que fazer seu almoço. Tem que te buscar na escola. Tem que te buscar na escola. Tem que te levar. A casa da Ana é longe da sua escola. Não é perto. Não é assim. Eu não vou ficar internada. Não. Mas não é internada. É uma coluna de férias toda. Mas eu não vou ficar. Só que é coluna de férias quando você estiver estudando. Sim. Eu não vou ficar. E, inclusive, já compramos a passagem. Tá aqui, minha e do seu pai comprada. Que a gente vai dia 20 de novembro. Porque a gente não pode perder esse trabalho. Um trabalho muito importante pra gente. A gente não pode perder. Nossa, mas ele trabalha mais importante que eu. Não. Claro que não, né, Duda? Não, Duda, vem cá. A gente tem que conversar. Duda, a gente não tá te largando aqui, Duda. O quê? Ô, Duda. Volta aqui, filha. Eu não quero. Que não quer, filha. Volta aqui. A gente tem que conversar. Não acredito. Não quero. Eu tenho que largar aqui. Filha, a gente não tá... Não vai largar você aqui, filha. Já tá tudo pensado. A gente já procurou uma coluna de férias super legal. pra você. Não é barato. Não é dinheiro que tá em coluna de férias. Tá, então vem aqui pra gente poder conversar. Pra gente achar uma melhor solução pra isso. Vem cá, Duda. A melhor solução é vocês não irem. Então, senta aqui. Eu não quero, Duda. Vamos conversar. Vamos conversar. Sabe que a gente tudo conversa em família pra tomar uma decisão direita. Então, senta aqui e vamos conversar. Então. O que que você propõe a gente? A gente tem que ir pro Brasil? A gente não vou. Mas a gente tem que ir pro Brasil. A gente não pode perder esse trabalho. Então eu vou junto. E as suas provas na escola? Você vai ficar reprovada? Porque você vai pro Brasil? Não, depois eu faço segunda chamada. Se a fronteira do Brasil fechar. Aí fechou. Aí a gente não volta aqui pra Portugal. Fica três, quatro meses no Brasil. Vai ficar três, quatro meses faltando aula? A nossa vida é aqui em Portugal. Então, vocês não vão. Mas não tem hipótese da gente não ir. Ah, então trabalha muito mais importante que eu. Não, filha. Nunca tem trabalho. Vocês estão me largando aqui pra ir pro trabalho. Eu não acredito que ela acredita em gente. Nossa, eu achava que ela não ia acreditar. Vamos contá-la com a verdade. Vamos contar a verdade. Duda! Senta aqui, irmão, pra gente conversar. O que você quer? Eu não quero que a gente chegue numa coma do Twitter. A gente ficou muito triste com a sua reação. A gente não esperava que você reagiu dessa forma, sinceramente. O que você tá rindo, Duda? Eu tô rindo de nervoso. Eu nem acho que eu tô rindo de nervoso. Eu tô mais sorrindo. A gente vai tomar uma melhor sensação. Eu sei que vocês estão me trancando. Que trolando, Duda. Você acha que a gente vai comprar uma passagem pra te trollar? Porque aquele passagem é caro e duas. Mas eles estão me trollando. Não quero chegar. Vocês não querem fazer isso comigo? É verdade. Claro que a gente ia te largar aqui e ir pro Brasil. Claro. Claro que a gente faria isso com você. É até porque a gente tá precisando de férias mesmo. É. Eu não quero ir com você. Não, vocês não querem fazer isso. E também você fez... Você tá fazendo essa trollagem logo depois que eu te trollei. Tem alguma câmera aqui? Você tá vendo alguma câmera? Tem alguma coisa gravando? Você não tem. Como é que é trollagem? É lógico que é trollagem. Vocês vão querer fazer isso comigo. Mas vocês vão me largar aqui. Nem quando eu ia dormir na casa da minha vó, vocês me ligavam 40 vezes. Pô, eu vou dormir na casa da minha vó Tete. Na casa da minha vó dali é do lado. Vocês me ligam 40 vezes. Senão eu não me largar em outro país. Por que você acha que é trollagem? Eu dei todos os comentários. E comentários? E comentários? Os comentários do vídeo anterior. Eles estavam falando. Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Mas eles falaram pra trollar você. Não tem nada a ver. Como é que a gente ia forjar uma passagem? Aqui, ó. Você já foi hoje em uma notícia? Bobinhos, são vocês. Vocês caíram na minha trollagem. Nem eu não sabia se eu tava fingindo que tava caindo. Porque eu li os comentários pros vocês falando. Vixe que vai pro Brasil, lá, ganha do que Portugal. Vixe que vai pro Brasil, passa férias, lá, ganha do que Portugal. Fala que a Duda vai pra uma escola que fica lá. As crianças que moram lá e falam que vai pro Brasil. É isso aí, gente? E você não ficou triste, não? Você tava fingindo? Tava. O tempo todo? Sim. Você não caiu nem um pouquinho assim? Você não acreditou em nenhum momento? Não. Você fez isso tudo aqui fingindo? Sim. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. A gente realmente é meio de trouxa, né? É. E realmente, vocês estavam numa trollagem? Só que a gente tava numa trollagem, né? É, na verdade. O feitiço virou contra o feiticeiro. Porque a gente... A câmera tá lá. Aperta o céu. Dessa volta a gente fez bem. Hoje nós conseguimos esconder bem, né? Consegui? Não, acho que você não deve estar aparecendo. Porque deve ter cortado a metade da sua cabeça. Bem que essa passagem poderia ser verdade. Podia ser três pra gente manter. E aí, os três pro Brasil a gente tem que iria. Justo. Ah, bom. Mas a gente não pode ir pro Brasil agora. Porque realmente as fronteiras estão se fechando de novo. Então, esse foi o vídeo. Nós acabamos sendo trollado. Ó, a gente é uns dois trouxas mesmo, hein? Mas a gente não desiste nunca. Não. Nós estamos vendo todos os comentários, hein? Você viu que tá todo mundo ligado. Não só eu que leio, não. Porque ela leu os comentários e viu o que que tava acontecendo. Mas deixa lá. Porque uma hora vai cair esquecimento e a gente vai ver. A gente vai pegar ela. Se Deus quiser, a tudo vai cair no próximo. Então, galerinha. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e tchau. Até os próximos vídeos. Até amanhã, galerinha. Tchau. Tchau.